Os três integrantes da quadrilha foram transferidos do complexo de delegacias de Piripiri para a penitenciária de Esperantina. Kleber Roberto Cassiano Ribeiro e Marcelo Camponello foram presos em flagrante na BR-343 em Campo Maior, após tomarem de assalto um caminhão carreta em Piripiri. Já agora pela manhã, o doutor João Damasceno, juiz da comarca de Piripiri, já autorizou a transferência dos mesmos para o presídio de Esperantina, onde os mesmos ficarão à disposição da justiça. Tem o apoio também da PRF, que vai ajudar no reforço da segurança até Esperantina. Exatamente, a gente contou com o apoio do pessoal da Polícia Rodoviária, um apoio muito bem-vindo, para ajudar a gente a recambiá-los para Esperantina. E aqui na quarta delegacia de Polícia Civil em Piripiri, mais uma vítima da quadrilha que roubava caminhões aqui no estado do Piauí apareceu para fazer o reconhecimento, agora já prestes ao horário da transferência da quadrilha para a penitenciária de Esperantina. O senhor Aélio Ramos é empresário do sul do estado do Piauí, do ramo de transportes. O senhor veio com o seu motorista, que reconheceu a quadrilha, que também levou um dos seus caminhões. Levou. No dia 9 do mês passado, eles tomaram de assalto. O carro vinha de Uruçuí, carregado para o Pernambuco, de farela de soja. Eles abordaram o motorista e viajaram só um pouco com o motorista, deixaram o motorista dentro do mato, junto com aquele grandão que estava aqui, aquele moreno. O Marcelo. O Marcelo. Ficou de 11 horas do dia às 7h30 da noite. Levaram o almoço, uma hora da tarde, refrigerante, tudo para o motorista. Você está entendendo? Quando foi 7h30, liberou ele. Como é que o senhor se sentiu vendo agora eles serem transferidos para uma penitenciária, pelo menos 3 deles? Eu não me senti bem, por quê? Porque solta logo. Me desculpe eu falar isso. Que uns homens desses merecem ficar a vida toda, o resto da vida deles presos. Porque como é que eles ficam em umas BR, tomando o que é dos outros? O Cassiano, um dos líderes desses 3 que foram transferidos agora, ele tem uma revendedora de automóveis lá em Pedra Branca, inclusive caminhões. Fiquei sabendo, não conheço, mas fiquei sabendo que ele é um dos chefes aí. Os 3 presos residem na cidade de Pedra Branca, no Ceará, para onde levavam os caminhões. A polícia suspeita que os veículos eram adulterados e, posteriormente, revendidos.